Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o ano com uma receita bem gostosa e claro, simples demais afinal de contas, gente, feliz ano novo pra todo mundo e que esse ano ele seja repleto de muitas bênçãos seja um ano leve, um ano bem suave para todos nós, tá? A receita de hoje é uma sobremesa deliciosa tem leitininho, tem morangos então não tem erro, é aquela combinação que todo mundo ama vamos deixar de conversa e partiu então de ensinar a receita combinado? Bora lá! Vamos começar então essa receita fazendo a base de ninho que ela é muito simples, não vai ao fogo, é realmente super fácil então aqui dentro da tigela eu começo com o leite condensado aqui eu tenho meia caixinha e vou raspando bem é uma delícia, gente, essa base fica muito gostosa aqui eu tenho uma xícara de chá de leite em pó pode ser de qualquer marca, tá, gente? aqui como eu falei, estou utilizando o ninho não é publicidade, tá? é porque é o que eu estou utilizando mesmo aqui eu tenho 300 gramas de cream cheese vai dar um sabor tão gostoso pra essa base que não tem explicação assim, se você não conseguir comprar o cream cheese aí vocês podem estar substituindo esses três ingredientes por uma base de brigadeiro de leite em pó, tá? só fazer um brigadeirozinho tradicional e colocar que dá certo aí é só pegar o brigadeiro e fazer o outro passo que é quando eu misturar isso daqui tudo seguindo aqui com o cream cheese e esses ingredientes que eu coloquei dentro da tigela vocês têm duas opções ou bater na mão ou utilizar uma batedeira eu vou estar utilizando o fuê então vamos bater na mão mesmo é só ter um pouquinho de paciência no início porque o cream cheese ele é um pouco mais sólido, né? e vai mexendo aqui já misturei tudo e vê só como que fica, gente olha essa consistência ele fica bem cremoso e no mood aveludado, sabe? brilhante que só ele feito isso, retira o fuê e agora nós vamos estar dando continuidade com 200 ml de chantilly batido você bate o chantilly, ó, pra ele ficar firme assim e é só colocar aqui eu já vou colocar todo de uma vez aqui dentro e vamos, ó, com delicadeza tá envolvendo o chantilly nessa base que nós acabamos de preparar com o cream cheese lembrando a vocês que quem for substituir por uma receita de brigadeiro de ninho é só colocar o brigadeiro de ninho já frio envolvendo com o chantilly esse mesmo processo aqui, ó que nós estamos fazendo agora é só vocês fazerem também aqui já envolvi tudo e veja só, gente que lindo que fica essa base que lindo que fica esse creme isso daqui com geleia de frutas vermelhas em um bolo no pote é perfeito muito perfeito mesmo muito gostoso como recheio de red velvet bolinho no pote red velvet fica perfeito de verdade feito a base vamos reservar eu já vou estar colocando dentro do refratário porque em seguida nós vamos preparar a base de morango aqui eu vou estar montando nesse meu refratário que foi amigo fiel em 2020, viu? e vamos estar colocando aqui dentro pra fazer uma camada coloca bastante pra ser uma camada assim de aproximadamente um dedinho tá, gente? aí vai, ó espalha pra poder colocar mais um pouquinho vem mais um pouquinho de creme quando vocês fizerem a primeira camada é só vir com o biscoito colocando aqui por cima eu vou estar utilizando esse que tem a bandinha, né de chocolate pra dar um up na receita aí é só fazer a camada aqui por cima do creme pode ser qualquer biscoito, tá, pessoal? não é obrigado ser esse daqui, não montei aqui a camadinha olha só que coisa linda que fica, né, gente? e vamos vir novamente com mais uma camada de creme será duas camadas com biscoito a parte de cima nós vamos fazer com a basezinha de morango que eu vou ensinar já já então, ó faz a camadinha com creme e vai espalhando pra cobrir todo o biscoito essa... ah, gente outra coisa eu não umedeci o biscoito no leite tá do jeitinho que eu abri a embalagem eu já fui colocando ele aqui então, pessoal cobriu aqui o biscoito vou fazer a segunda camada com mais biscoito depois dessa camada aqui nós vamos levar pra geladeira e aí vamos preparar a base de morango que é super fácil de liquidificador papum mesmo de tão fácil que é já levei o refratário para a geladeira como eu falei pra vocês e aqui vamos preparar a base de morango que é super simples primeiro ingrediente o nosso amigo leite condensado aqui é uma caixinha viu raspo bem que eu sei que vocês gostam de ver essa parte ó coloquei o leite condensado eu venho eu venho com 300 gramas de morango picadinhos quem quiser colocar inteiro também não tem problema porque vai processar né eu gosto de picar pra ficar mais bonito pra vocês e pra facilitar aqui o trabalho né de bater por cima eu venho com duas caixinhas de creme de leite e agora para finalizar eu adiciono uma colher de sopa bem cheia de suco em pó de morango claro né colocar aqui o restante vou tampar e agora vamos bater e olha só gente como que fica a consistência bem cremosinho já né provei precisa de um pouco mais de suco em pó então no total um pacotinho duas colheres de sopa na legenda eu coloco já no início um pacotinho ou então eu coloco duas colheres de sopa igual eu tô fazendo aqui agora é só bater novamente terminei aqui de bater ficou no sabor que eu gosto lembrando gente que aí vocês tem que provar tá coloca uma colher de sopa prova vê se já tá no sabor que vocês gostam se não tiver assim como eu é só adicionar mais uma colher de sopa agora pra finalizar e ajudar na textura eu coloco meio pacotinho de gelatina incolor hidratada conforme as instruções da embalagem essa gelatina essas 6 gramas não vai deixar essa base com textura gelatinosa vai só dar estrutura mesmo então aqui eu tampo bato novamente já fica pronta agora retirei o refratário tudo firminho certo vamos estar jogando a nossa base de morango aqui por cima olha só que delícia gente deixa o restinho do liquidificador pra quem tiver ajudando a lavar a louça viu seja bom aí aqui não tem o que fazer é só as batidinhas ó pra sentar não precisa pegar nem espátula não balançou assim vamos levar novamente pra geladeira agora até essa parte de morango firmar quando ela firmar a gente decora e serve aproximadamente 3 horinhas tenha um pouquinho de paciência essa sobremesa é super gostosa não é enjoativa vale super a pena esperar então bora volto já a sobremesa vamos estar finalizando ó com leite em pó deixa pra finalizar a sobremesa só quando vocês forem servir tá e assim não precisa ficar tudo branquinho aqui em cima deixa um pouquinho a amostra o pessoal vê né que a cobertura é de morango bem gostoso feito isso é só vocês pegarem dois morangos ó e colocarem por cima gostaram agora você vir vamos aproveitar né porque tá uma delícia então é isso pessoal espero demais que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo de 2021 essa sobremesa é muito fácil de ser feita fica deliciosa eu particularmente não aguentei dessa vez esperar virar aqui pra vocês verem e aí como vocês viram também aquele tipo de sobremesa estruturada mas quando você pega aqui na colherada ó fica bem cremosa muito boa mesmo vou dar mais uma colherada aqui só pra garantir gente essa parte de morango ela fica sensacional como eu falei pra vocês ela não fica gelatinosa fica cremosa e é tudo perfeito faz aí na sua casa depois volta aqui no canal e comenta o que você achou porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa sobremesa tá certo um grande beijo para todos vocês amo todos vocês também que 2021 a gente possa permanecer juntinhos um grande beijo e até o próximo vídeo tchau gente tchau tchau